Fala pessoal, olha aí, acabou de chegar, Fiat Idea Adventure 2014, esse carro tem 30 mil quilômetros, única dona, carro muito novinho, se liga, olha o preço de um carro desse, se não me engano a tabela é próxima de R$ 36,00, a gente vai pedir R$ 34,900, não tenho o que falar, mecânica tá, não é a Dual Logic, R$ 30.423,00, som original, olha a tapeçaria desse carro, ó, puta que legal, manual, chave reserva, segredo, esse aqui é um carro, inclusive, eu queria, já fiz um agradecimento, assim, por telefone ao Henry, né, que, ó, que carrinho novo, que carrinho novo, porque, o Henry é um inscrito aí do canal, e ele me ligou há uns dias atrás, um tempo atrás, informando que a mãe dele queria vender, ó, tem um Fiat 2016, acho que tinha 9 mil quilômetros, e eu comentei desse carro com um amigo meu, e ele falou, pô, Sérgio, me interessa, eu vou ficar com esse carro, com o Fiat, e deixo a ideia da minha esposa aí pra vender, então, tá aí, ó, carro muito novinho mesmo, vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, o site da loja, nosso telefone, WhatsApp, pra quem tiver interesse, o carrinho de, ó, se liga, muito, muito, tudo, tudo, você pode imaginar, todas as razões, detalhes do que tem no carro, isso aqui é de, é, tem um, tá vendo uma marquinha aqui, que eu não sei se pulindo sai, eu acredito que sim, e aqui é um arranhãozinho de guidão de bicicleta, ó, só, não dá nada, ó, aqui pra abrir, é meio, como é que é? lá dentro, ó, o step nunca foi no chão, abri aqui, porta amalada, aqui eu vou ter que dar um pause, porque eu preciso soltar uma travinha aqui, e puxar com a outra mão, segura aí aí, ó, o step nunca foi no chão, aqui eu não vou conseguir, olha lá, não vai dar abertura aqui, mas zero, o carrinho zero, essa é a nova motorização, né, da Ford, da Fiat, que é um ponto 8 eTorque, depois eu faço um vídeo mais detalhado pra vocês, olha, cabeceira com capinha, o que que é isso? Tá, então, só o compromisso que eu tenho com vocês, aí é sempre que entrar um carro novo, antes de fazer álbum de foto, antes de anunciar, eu sempre coloco no canal, é isso que eu falo, pessoal, aí se inscreve aí, que o primeiro lugar onde eu sempre aviso é aqui e depois no Instagram, tá, antes de fazer anúncio de qualquer carro, eu sempre aviso o pessoal aí, os inscritos do YouTube, beleza? Então tá aí, Fiat Idea Adventure 2014, com 30.400 km, única dona, esse carro pra 34.900, beleza? Forte abraço, valeu, tamo junto, sucesso!